Olá, sejam todos bem-vindos! Confira agora as lives de hoje, sábado 28 do 11. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Às 20h teremos a live da Vila Mix com César Menotti e Fabiano. Às 20h aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários. Confira a próxima live de hoje. Hoje ainda teremos a live com Benito de Paula e também Rodrigo Veloso. Às 21h30 também aqui no YouTube. Às 21h teremos a live no Instagram Donale Oficial. Ainda teremos a live Casa com Sesc Criança. Sesc Criança com Don Quixote às 12h também no YouTube. Ainda teremos uma super live às 16h com Jean e Giovanni. Mato Grosso e Matias e Cleito Romário aqui no YouTube. E aí, você vai assistir essa live? Deixe aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos a live com Rico Teixeira. Teixeira e as damas do samba às 14h. E aí, faltou alguma live? Deixe aí nos comentários qual a melhor live de hoje. Comente com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se. E não perca nenhum dos conteúdos. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Seja muito bem-vindo e até a próxima.